O que, Manoela? O que que aconteceu, Manoela? Me tá doendo muito, gente! O que que aconteceu, Mano? Me fala! Deixa eu ver, Manoela! Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui, gente, viemos fazer um vlog, né, Mano? Um vlogzinho da tarde. Não esqueça de dar like. Se inscrever aqui no canal. Então, solta a vinheta! Gente, viemos aqui fazer um vlogzinho da tarde com vocês, entendeu? Olha, estamos indo agora dar um rolé no condomínio, né, Mano? A gente descobriu, gente, um balanço que tem na casa do fundo. E parece que a casa tá vazia. Ou se não tiver vazia, tem um casal de senhor que mora lá. Gente, então... Tchauzinho, malhaquinha, tchauzinho. Olha o bebê, gente. Olha o bebê, olha o bebê. Tá machucadinho, mas a gente tá cuidando da machucada dela, né, Mano? Então é isso. Vou calçar um sapatinho e depois a gente volta. Bora! Gente, Mano tá aqui em cima da garrafinha de água, né, Mano? Vamos pegar nossa água, nossa hidratação. Então, bebam água, se hidratem. Olha, gente, eu vou levar isso aqui. Acho que vocês nunca viram nessa garrafinha. Eu tenho ela há muito tempo, mas ela é muito boa. Somente boas energias. O carrinho de rolimã, eu vou pedir pra Mano. É uma segurada pra mim. É o carrinho de rolimã do Turi. Olha, mas é isso aqui pra gente andar sem seu skate. Né, Mano? Então, bora lá pro condomínio, né? Será que dá pra andar de skate? Gente, é muito difícil, eu juro. Ó, eu tô toda combinando, olha. Tênis vermelho, garrafinha vermelha e skate vermelho. Mas é isso. A Mano me convenceu a descer nesse morro aqui de carrinho de rolimã. E eu não acho que vai ser fácil, né, Mano? Tá, gente, eu vou empurrar a minha. Não, Mano! Ah! Ai, meu Deus! Para, me, vai! Não, eu tô com medo! Mano, olha lá, você é muito má! Ai, ai! Eu vou cair aqui. Ai, tem até uns cacos de vidro aqui no chão, poxa. Tem sim, eu vi, azul. Tô falando sério. Ai, ai, então é isso, gente. A gente tá indo agora ali no parquinho... No barquinho não, né? No balanço. Da vizinha. Da vizinha. Da vizinha, assim, né? Da vizinha de tinta casa. Porque a vizinha é longe, gente. É tipo um caminhozinho, né, Mano? Não, vizinha de segunda casa. É, não. Tem conta com essas aqui também, né? Vamos ver. Uma, duas, três... Quatro. Três. A quarta já é a mesma. É. Mas aí depois da tequinha, porque tá construindo uma casa. É, ó. E, gente, já chegamos aqui na casa da nossa vizinha, entendeu? Olha ali, a casa parece meio abandonada. Eu não sei se é abandonada realmente. Mas esse aqui é o balanço. A casa parece abandonada. Ai, eu não sei. É que eu não... Eu vi eles uma vez, assim, e pra depois nunca mais ir. Mas se bem que é um carro. Eu tô mentindo demais. Eu também achava bonita. E tem um carro muito... Tem um carro. Que ele é todo azul, que ele é tão lindo. É muito fofinho, gente, essa casa. Só que eles... Eles não aparecem muito e tem esse balanço. Da primeira vez que a gente viu esse balanço, a gente achou que era o balanço da... Daquele filme, Invocação do Mal. A gente ficou com muito medo. Porque a primeira vez que a gente viu foi de terror, né, Manu? Tipo, foi de noite. A gente ficou com medo de alguma coisa de invocar. É, gente, porque foi de noite. A gente ficou com um pouco da armação e o Victor saiu desse balanço e falou ali, Corre, gente, o filho tá muito suave. É, gente, foi mesmo. E aí a gente ficou com muito medo e depois a gente saiu correndo e depois a gente resolveu voltar aqui de novo, né, Manu? Ontem, gente, a gente veio aqui e eu esqueci meu moletom ali. Eles não pegaram, então significa que eles são bem de boa, né? Eu esqueci. Mas eu acho que eles viram aqui e dobraram esse moletom. É, né? É, porque tava tudo jogado. Real, gente, tá dobradinho. Ai, Manu, agora eu fui com medo. E a menina, gente, ela chegou e tudo assim, ó. Tá, jogou ele. E agora ele tá dobradinho, né, Manu? Que estranho. Ai, gente, que coisa estranha, né? Agora é minha vez de balanço. Gente, eu gosto muito de ir em pé. Ai, Manu, não sei por quê. Vai, gente, a menina vai em pé e eu vou balançar. Não, Manu, não. Não. Não, não. Ai, ai, não. Ai, não. Ai, Manuela, para. Ai, gente, eu me machuquei, mano. Manuela é uma burra. Ai, mano. Ai, meu Deus. Gente, eu me arranhei inteira ali. Gente, o melhor foi a Manuela ficando brava, jogando o soma dela no chão e xingando. Ai, gente. Nossa, Manu, cortou um pouco a minha mão. Não, gente, vem cortar. Cortou sim. Eu falei assim, não, Manuela, espera. Eu estava só com uma mão assim, gente. E a Manuela ficou me empurrando assim, ó. E aí eu caí no chão. A Milana está fazendo drama porque ela caiu e eu não caí. Então vai, então eu vou te empurrar agora. Gente, ela estava em pé assim e eu empurrei ela, né? E eu ponho ela pelas costas. Ai, ai, você não sabe o que ela fez, não. Eu tirei. Só com uma mão. Isso não foi legal, Manuela. Foi porque ela quis. Ela estava assim, olha, balançando. Estava balançando ela. Aí ela fez assim, olha. Ela botou o pé dela aqui de propósito e tirou. Não, não foi de propósito. Eu só estava segurando com uma mão. Mentira, foi totalmente de propósito. Nossa, a gente mandou ela uma falsa. Eu só estava segurando com uma mão. Para de mentir, Milana. Foi de propósito. Ai, que falsa. Mentira, olha. Então agora eu vou te empurrar. Milana, por que você me pôr? Eu não coloquei a propósito. Porque você me fez cair. Eu vou beber água porque é tanto bem. Pega a garrafinha, está aqui, ó. Está aqui no canto. O que, Manoela? O que aconteceu, Manoela? O que aconteceu, Mano? Volta aqui. O que aconteceu? Mano, o que aconteceu, Mano? O que? Estou doendo muito. O que aconteceu, Mano? Me fala. Deixa eu ver, Manoela. Deixa eu ver, Mano. Não, eu não quero. Não foi um inseto, uma formiga, né? Nada assim, não? Não sei, Mi. Deixa eu ver, Mano. Ela está doendo muito. Eu não quero. Mano, deixa eu ver. Deixa eu ajudar, cara. Ai, Mi. Mas não foi uma formiga? Não, Mi. Não sei. Eu não vi. Mano, mas você estava sentando o chão. Você pode ter sido uma formiga, um inseto. Um marimbondo. Ai, meu Deus. Mano, deixa eu ver. Não, Mi. Mano, deixa eu ver. Não, Mi. Ai, Manoela. 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 Tem uma cobra ali, Manoela. Tem sim, Manoela. Olha ali. Manoela, olha ali a cobra. Manoela, tem uma cobra aqui, Manoela. Foi a cobra que te picou, cara. Manoela, vamos lá pra mamãe agora. Vem. A gente vai ter que ir lá contar pra ela. A gente vai ter que ir lá contar pra ela, Manoela. Foi a cobra que te picou, cara. Mãe. Manoela. Manoela. E aí, Mano, como é que tá o braço? Mano, eu tô indo muito. Mano, mas tá muito diferente um do outro. Deixa eu ver o outro. Tem um tamanho diferente, Manoela. O seu braço tá muito inchado. Eu sei. O que que aconteceu aqui, gente? Mãe, uma cobra ficou a Mano. Mi. Eu tive que contar, Mano. Eu tive que contar, Manoela. Como assim, uma cobra... Gente, o que é isso? O que aconteceu com o seu braço, Manoela? A cobra me picou. A gente tava lá sentado no mato aí. E o Mano sentiu uma dor e a gente viu a cobra. Como assim que uma cobra... Gente, fala sério. É sério, a gente viu a cobra. Como assim que uma cobra picou? Ai, meu Deus. Você tem que ir pro hospital. Não, mãe. Que não? Meu Deus. Tá muito feio, Manoela. Vamos, Mano, vem. Vamos, gente. Vocês estão prontas? Vamos? Não, gente, não precisa mudar de roupa. É só calção e sapato. Manoela, deixa eu ver seu braço. A gente tá aqui orando, mãe. Manoela, seu braço tá muito inchado. Olha a diferença de um pra outro. E agora, mano? Manoela, você tem certeza que foi uma cobra? E aí, mãe? Não, mais ou menos. Milena, você tem certeza que foi uma cobra? Mãe, eu não sei se foi uma cobra. Cara, ela tava sentada. Só que aí depois quando a gente levantou, a gente viu uma cobra. Mas pode ter sido, pode ter sido. Mas vocês têm certeza que era uma cobra? Não sei, mãe. Ai, gente, pelo amor de Deus. Que isso, cara? Olha aqui. Eu falei que não era pra ficar brincando no mato. Vocês estavam no mato? Sim. Que isso? Quem saiu do seu pé? Eu não sei, ele também tá estranho. Que isso que seu pé tá assim? Ai, eu não sei. Tá cheio de picada. Algum bicho te picou? Parece que é picada de formiga, isso. Ai, meu pé também, será que foi picado? Será que sua mão não foi picada de formiga, não? Eu não sei, porque tá um pouquinho diferente, né? É que isso aqui não tá inchado, olha. Tá só com umas bolinhas. Isso aqui tá muito inchado, dá pra ver. Ai, Mi. Desculpa. Nossa, olha aqui. Tá ficando roxo. Tá mesmo. Olha aqui. Tá ficando roxo. Vão, 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 gente. Vão, vão. Vai calçando isso no carro. Vem, vem. Pega o sapato e vão calçando no carro. Vai. Traz aí, Milena. Gente, olha só como que tá o braço da Manuela. Olha só a diferença. Nossa, esse aqui só aberto aparecendo toda. Esse aqui não tá nem aparecendo. Ai. Porque tá inchado, olha. Você encosta. Tá ficando roxo. Tá ficando roxo. Tá ficando roxo.